Copa do Mundo de 98, a Manchete carimba o seu passaporte rumo à França e arma as jogadas com a estreia da nova programação esportiva. Em janeiro, pontapé inicial com bate-bola e feras da Copa. Fevereiro, goleada de emoções, a seleção é Manchete. Março, retrospectiva especial com a história das Copas. Abril, tem craque na área, a caminho do Penta e especial câmera Manchete. Maio, a trajetória de cada país em busca do título, as seleções da Copa. Junho, especial França, os estádios, as cidades, todos os preparativos para a última Copa do século. Copa do Mundo de 98, Rede Manchete, a caminho do Penta. Copa do Mundo de 98, Rede Manchete.